Bem-vindos, clientes alimentares, vou passar a promoção dessa semana, lembrando mais de uma vez, sexta-feira é... Feriado! Feriado, e além de ser feriado, a gente tem a live do cabaré, do Leonardo, do Eduardo Costa, infelizmente nós estamos em casa, então nós temos que fazer o que? Churrasco e tomar um gole, lembra? Isso aí! Sexta-feira, feriado, já antecibe o seu pedido, não deixe para a última hora, que a demanda está alta. Então, pedimos mais uma vez desculpas, porque às vezes nós atrasamos, pois nós estamos trabalhando com meia equipe, então para atender é mais difícil, você chama no WhatsApp, lá já tem uma resposta automática com todos os números para te atender. Bacana, Bruno? Perfeito! Não se esqueça de se inscrever nas nossas redes sociais, que é Alimentar Carnes Nobres, YouTube, Facebook e Instagram, 3586-2555, liga agora, faça o pedido, o pedido é um dia, duas vezes, entregamos a sua taxa na sua casa com a taxa de arroz na sua localização. Não é muita coisa para falar, né? Bruno, nós estamos trabalhando, gente, com luva, com máscara, só tirei a máscara aqui agora, que para falar, ela atrapalha bastante. No vídeo da semana passada, eu quase morri aqui se focado para fazer o vídeo. Vamos começar, Bruno? Então, fica atento que depois desse vídeo, eu vou fazer um vídeo novo e vou anunciar um sorteio para o Dia das Mães. Então, já fica ligado aí, acompanha esse vídeo até o final, que tem promoção e acompanha o próximo vídeo também, que vai ser postado ainda hoje nas nossas redes. Bruno, vamos começar aqui com a picanha australiana. O pessoal está buzinando o portão, caçando carne. Diz, não adianta vir aqui. Filma aqui, Bruno. Não adianta vir. É somente de livre entrega para proteger tanto os colaboradores alimentares quanto vocês, clientes. Picanha teis australiana para caixa fechada, R$ 55,90... R$ 53,99 e no avulso, R$ 55,99. A picanha puja, gente, essa aqui é aquela que tinha a tampa azul. O pessoal pergunta, Carlos, essa é a puja? É, só que muda uma cor da tampinha e o rote também. Olha que coisa linda, Bruno. R$ 59,99 para caixa fechada. E essa não tem avulso, somente encaixa fechada. Os preços sempre por quilo, né, Carlos? Sempre por quilo. Não existe peça de picanha, preço do quilo. A alcatra completa, olha que coisa linda, Bruno. Nossa! Isso aqui você usa quando você vai no rodízio, no carretão, farmopilha, a Dega do Sul. É essa carne que você usa. É a picanha com miolo mais a maminha, que é a alcatra a R$ 27,99 por quilo. Barato demais, né, Bruno? Demais. Picanha marfrica e baça, olha. Essa aqui é a famosinha, né, gente? Inclusive, a representante está aqui dentro do galpão, está olhando a gente fazer o vídeo. Então, você manda um elogio nesse comentário depois da baça. E se tiver ruim, você manda também que não vão xingar ela aqui, ó. R$ 69,99 no avulso. E para caixa fechada, R$ 64,99. Lembrando, mais uma vez, dividido de duas vezes no cartão. Bruno, tem novidade que tem Quick Food Argentina. Nossa, cara! A caixa dela, como é de 17 quilos, as peças são maiores. Por quê? O gado Angus Argentino, gente, ele é muito mais robusto. Então, a peça de picanha deles também é maior. Essa aqui vai sair a R$ 62,99. Somente caixa fechada. Bruno, picanha plena grill. Essa aqui está quase esgotando, hein, gente? Antecipa seu picanha gorda. Para caixa fechada, somente a R$ 39,99. Gente, aquela picanha que estava na promoção de R$ 34,99. Tempo recorde já esgotou. Bruno, olha essa maninha que coisa linda. R$ 22,99 é para acabar. Picanha B, belo corte. Deixa eu abrir aqui. Opa, estou muito forte. Gente, picanha B congelada. Qual que é a vantagem dessa picanha? Por ser congelada, a validade dela é um ano. Só que isso aqui é uma picanha. Para quem gosta de picanha light. Picanha magra, gente. Aqui, ó. Isso aqui é para fazer bife, ó. Bem magrinha mesmo. A R$ 33,99. Agora, olha aqui, Bruno. Que coisa mais linda esse contra filé Statehouse. Antiga raças britânicas. A R$ 34,99 o quilo. Olha o fraudão, Bruno. Está bonito? Nossa senhora. R$ 19,99 o quilo. Promoção bombástica de filé mignon. Gente, é um filé grande, já limpinho, sem cordão. Quanto estava esse filé, Bruno, semana passada? R$ 36,99. Vendedor, a gente sabe, nem o preso a carne que tem. Tanto tristeza. Essa semana, R$ 34,99. Que isso? Mais barato ainda. Para acabar, hambúrguer R$ 12,99, chorizo uruguaio Las Pedras. Olha que coisa linda, maravilhosa. Marmorizada demais essa carne, é R$ 49,99. Bife rancho tem o fracionado e tem o inteiro. Os dois a R$ 29,90. Olha aqui, o short rib uruguaio Las Pedras também. Sem osso a R$ 34,99. Costela desossada, gente. Isso aqui é maravilhoso. Churrasco assado, forno, na grelha. Está saindo a R$ 22,99. Promoção bombaixa. Isso aqui é maçã de peito bovina, já fracionada de novilho. R$ 15,99, Bruno. É muito barato, né, Bruno? Gente, os molhos especiais aqui, ó. Azeite, R$ 17,99. Os molhos maçalho, que são vários sabores, a R$ 14,99. Manteiga de garrafa, R$ 24,99. E os sais especiais, a R$ 19,99. Olha esse molho aqui, Bruno. Que coisa bacana, para o pessoal ver. Nossa, cara. Isso é bom, viu? Show de bola, né? R$ 13,99. Também são vários os sabores. Olha aqui isso aqui, gente. Isso aqui você precisa experimentar. Molho de maracujá. Isso aqui cai bem com frango, com peixe, com churrasco. A R$ 22,99. Trem de doido. Bom diário, Dona Bete. Olha que coisa linda de chocolate. R$ 14,99. Criançada adora. Mariminas, R$ 12,99. E o Dona Bete, mentira. O Zé Despeto também é R$ 14,99. Tô atrapalhando isso aí, né? Nada. Agora, gente, filé de tilápia, drenado, sem água, R$ 29,99. Filé de merruza, argentino. Olha que coisa linda, Bruno. Nossa, cara. R$ 22,99. Tá na tabela. Vamos fazer uma promoção. R$ 19,99. O quê? Merruza, argentino. É para acabar logo, viu, gente? Olha o camarão VG. R$ 89,99. Empanado de camarão com requeijão. São 10 unidades nessa bandeja aqui. Gente, isso aqui é maravilhoso. A R$ 29,99. Lombo de bacalhau, gado esmorrou. Olha aqui, Bruno. Que coisa bacana. R$ 89,99. E a famosa linguiça de tilápia. A R$ 19,99. Bruno, olha a manda de beijo. São 10 sabores. Olha que coisa linda. Aproxima aqui, pessoal. Vê, gente. Isso aqui é igual se fosse um hamburgão, só que suíno. Nossa, cara. Olha que coisa linda. São 10 sabores para você escolher. Está saindo a R$ 14,99 a unidade. Palmito, olha que maravilha. Já saí R$ 17,99. Linguiça caipira R$ 19,99. Agora a gente tem uma promoção. Isso aqui, ó. Lombo, barriga, alcatra e a costelinha suína. Todos são R$ 19,99. E a picanha R$ 24,99. O que nós vamos fazer? Você vai montar um combo. Você levando os cinco itens, vou repetir. Olha aqui, Bruno. Lombo, barriga, picanha, alcatra suína e a costelinha. Chega aqui, Bruno. Vai sair a R$ 17,99. Que isso, cara. Vamos pegar um pacotinho de cada um. Vamos pesar e vamos pôr para você. A R$ 17,99. É um desconto espetacular para você montar o seu kit suína. Essa canjeia é temperada, pronta para churrasco e para gringo. Extremamente maravilhosa. Feriado chegando, tem que ir churrasco, né, gente? Vamos aproveitar. Olha o galetinho, R$ 12,99. O bacon fatiado não está aqui, gente, mas nós temos dessa mesma marca também a R$ 29,99 o quilo. Olha a moelinha, gente. Começou a fazer clínica. Você gostou demais, né, Bruno? Bom demais, viu? R$ 5,99 o quilo. Coraçãozinho caiu. R$ 16,99 o quilo. Promoção, Bruno. Filé de frango, gente, para quem gosta do regime, depois da picanha gorda, vai sair a R$ 9,99 o filé de peito. É muito barato. Valor sempre do quilo, hein, Carlos? Sempre do quilo. Olha aqui, o filé de coxa, gente, que é o filé da coxa com a pele sem osso, o pacote de 2 quilos. O quilo vai sair também a R$ 9,99. Agora são os pranos, gente, que são quatro sabores, né? É a polipa com... Polipa com quem mesmo? Barbecue. Polipa barbecue. A asinha mel e mostarda, que não está aqui, mas vai chegar. A coxinha da asa hot. A sobrecoxa dry up. A coxa com sobrecoxa, ela é curry. Então, são cinco sabores. Saiu a R$ 14,99. Você montando um kit com quatro sabores, vai sair a R$ 13,99 a unidade. Então, dos cinco sabores, você escolhe quatro, monta o seu kit, tem um desconto bacana. Fechou, Bruno? Olha a nossa farofa aqui. Bacana também a R$ 9,99 a unidade. Gente, para finalizar, peço a vocês mais uma vez, não se esqueçam de se inscrever nas nossas redes sociais. Marca uma amiga que gosta de churrasco para ajudar a gente a crescer. Bacana, Bruno? Perfeito. 586-2555. Faça seu pedido. Como funciona o pedido? Você pede num dia, nós entregamos no outro, dividimos de duas vezes no cartão para facilitar a sua vida. Vem para alimentar, qualidade em primeiro lugar. Aliás, você não vem alimentar, alimentar vai até você.